O Dia dos Pais é no próximo domingo, viu? E o comércio de Linhares funciona em horário especial na véspera do Dia dos Pais, que é no sábado. As lojas vão estar abertas até as duas da tarde para facilitar a vida de quem não teve tempo de fazer as compras durante a semana. Dia dos Pais chegando. E você, já comprou um presente? Ainda não. Tô procurando. Mas pretende presentear? Sim. Ainda não. Tô pensando ainda. Tá procurando? Uhum. Vai vir aqui no centro, ainda procurar, fazer outras compras? Tem alguma coisa em mente? Ainda não. Eu tô pesquisando ainda, vendo direitinho. É surpresa, né? Por causa da data comemorativa, as lojas aqui do centro da cidade vão funcionar em horário estendido. Neste sábado, elas ficam abertas até as duas da tarde. Uma chance para quem ainda não comprou o presente para o pai. A expectativa é que neste ano as pessoas gastem um pouco mais. Olha, este ano, com relação aos anteriores, pós-pandemia, o povo este ano investiu. Eu tenho conversado com alguns lojistas e eles têm falado que têm comprado coisas masculinas exclusivamente para vender para o dia dos pais, na expectativa de melhora. Então, nós acreditamos que verdadeiramente vai melhorar. Eu não quero pensar nunca no negativo. Apesar da boa expectativa de vendas, a data ainda não é a favorita do comerciante. A gente sempre tem expectativa que a coisa seja melhor. Nós estamos numa expectativa de 8 a 10%, melhor do que o ano passado. Até porque, eu vou repetir uma frase. Primeiro lugar, Natal. Segundo, mãe. Terceiro, namorado. O pai está lá atrás. É o quarto lugar em pesquisa. Mas eu espero que os filhos passem a amar os seus pais mais um pouquinho. que lembre que pai é tão merecedor de ganhar um presente no dia dos pais, quanto a mãe e o namorado. Mas, afinal, as pessoas estão comprando mais ou gastando mais? As pessoas estão comprando mais e gastando menos. É incrível. Mas não importa, né? Lembrou do pai? É muito importante lembrar do pai. Eu acho que o mais importante é a lembrança, é o carinho, é o amor. O gastar mais fica para quem pode. Mas todo mundo pode quando se ama. Isso aí. Os parabéns antecipados a todos os pais. No próximo domingo é o nosso dia.